que façam seu registro biométrico no Terminal. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura dada à reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar porções da comissão. A presidência informa o recebimento do seguinte correspondência. O Físico do Gabinete Militar do Governador do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 5.421 de 2023. O presidente acusa o recebimento do projeto de lei 780 de 2023, segundo turno, ao qual designou o relator do deputado Vitório Júnior. Passa a terceira fase da hora do dia, que compreende recebimento, discussão e votação de oposições da comissão. Passa a presidência do deputado Edis Marpa, coloca em votação o requerimento de minha autoria. Assumo a presidência. Informo que temos sobre a mesa o seguinte requerimento, de autoria do deputado Roberto Andrade. Solicita que, nos termos do artigo 100, inciso 5º, regimento interno, seja realizada a audiência pública para debater a carga tributária e seu impacto no desenvolvimento do Estado e do Brasil. O deputado justifica que o brasileiro trabalha, em média, 153 dias, cinco meses por ano para pagar impostos. Como exemplo, citam-se os setores de maquiagem e eletrônicos, que têm cargas tributárias de 58% e 43%, respectivamente. Enfim, submeto o requerimento à votação. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a presidência ao deputado Roberto Andrade. Obrigado, deputado Elisamar Prado. Agradeço a presença do deputado Leleco, deputado Elisamar Prado, pela presença aqui nessa Comissão de Desenvolvimento Econômico, para aprovação desse requerimento. Nós queremos fazer essa audiência no dia 6 de junho, que é exatamente o dia em que completa os dias em que o brasileiro, até esse dia, trabalha para pagar seus impostos. E indaga os deputados, deputado Leleco, deputado Elisamar Prado, se quer fazer uso da palavra. Presidente. Pois não. Eu serei breve, mas importante registrar aqui na Comissão de Desenvolvimento Econômico este dia do apicultor e da apicultora e o impacto que tem hoje a mortalidade das abelhas diante dos desastres, vamos dizer assim, que concorrem da ação humana e que hoje nós atribuímos às mudanças climáticas. O Estado de Minas Gerais, hoje, tem tido um cuidado, e esta casa em especial, para cuidar da melipunicultura, da apicultura, de modo a que nós tivéssemos, inclusive, a retomada do mel no Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, e a mortalidade das abelhas diante de tudo o que aconteceu no Rio Grande do Sul, demonstra que nós precisamos, com base na segurança alimentar, ter este cuidado profundo com a apicultura, com a melipunicultura, e isso tem a ver com a produção de arroz. É tema afeto à agricultura, é tema afeto ao desenvolvimento econômico, é tema afeto à sociedade, é tema afeto à política. De modo que, registrar que, nesta comissão, o dia do apicultor, mas também lembrar que a produção de arroz em Minas Gerais triplicou, nós passamos para 17 mil hectares de produção de arroz. Eu ontem chamava a atenção para produtores, agricultores, que colheram sacas, sem sacas. Nós, que somos da Zona da Mata, temos conhecimento das diversas espécies, do arroz das águas, hoje, do arroz sequeiro, do arroz da seca, e temos, hoje, esta importante reflexão de um Brasil que ficou altamente dependente da produção de arroz, chegando a 80% do arroz que vai na mesa dos brasileiros saindo do Rio Grande do Sul. E o arroz não é diretamente afetado pela polinização das abelhas, mas ele é um beneficiário direto desta relação de equilíbrio que pode e deve haver quando existem abelhas. Quando não existe abelha, não tem café, deputado Elismar, não tem uma fruta na sua mesa. É o café também. Então, tem que brigar. Por esta razão, a gente aproveita aqui, então, a presença nessa condição de desenvolvimento econômico e faz aqui também as nossas defesas de que nós, cada vez mais, diminuamos o número, a quantidade, e que a gente extingua a utilização de agrotóxicos na produção ou em qualquer lugar. Porque o maior inimigo das abelhas é o agrotóxico. E eu tenho certeza que o deputado Elismar é altamente sensível a isso. Porque a conexão entre quem consome agrotóxico e o câncer não gera mais dúvida na humanidade. Só naqueles que continuam a produzir agrotóxicos, não pagam imposto e que continuam aí a se beneficiar da sua alta produção, que é commodity, ficando para nós o veneno, ficando para nós a doença e ficando para nós o ônus, um sistema único de saúde. Portanto, vivos apicultores e apicultoras e a luta contra os agrotóxicos. Malava, deputado Elismar Prado. Só na mesma direção, deputado Leleco, aproveito para parabenizar pela iniciativa. O Programa Nacional de Alimentação Escolar é muito importante. Quando eu fui deputado federal no âmbito da Comissão de Educação e também no plenário, aprovei um projeto muito importante que foi a extensão dos recursos para garantir a merenda escolar ao ensino médio, a transferência de recursos para a merenda escolar no ensino médio que não tinha os recursos garantidos. Então, nós inserimos todos os alunos, virou lei federal do ensino médio no Programa Nacional de Alimentação Escolar. Mas, junto com o meu projeto, aprovamos o PAA, que é o Programa de Alimentação Escolar, de Aquisição de Alimentos e que dispõe que 30% de todos os recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar são direcionados no mínimo para fazer a compra direta dos pequenos produtores, que geram emprego e renda no campo. Para mim, é um orgulho muito grande ter feito parte dessa história, ter aprovado esse projeto, que beneficia milhões, milhares, milhares e até milhões em todo o Brasil de pequenos agricultores. e realmente muito importante essa medida. Parabéns. Eu faço parte do movimento, junto com o deputado Doutor Prado, sim, um movimento show agrotóxico, muito sério, realmente um grande causador de câncer e que precisamos investir em tecnologias para garantir produtividade, mas sem matar o ser humano e garantindo a vida acima de tudo. Então, parabéns, deputado Leleco e eu comemoro com vossa excelência e parabenizo pela iniciativa. Conte comigo. Obrigado. Muito obrigado. Agradeço mais uma vez o deputado Leleco, deputado Edmar Prado e cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os bim para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Tchau. Valeu, Robertão.